Fala aí caraco, deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei agora da baladaia. Gente, olha aqui, a baladaia mandou pra mim vários tipos de iogurte, e esse aqui, queijinho, tem também surque, ou xinglish, pode chamar ela, e aqui tem um queijinho, aqui também tem iogurte, tem coalhada integral, gente, muito obrigado mesmo, baladaia, tamo juntos, valeu caraco, agora viva, bora bebê. E aí Droga, vinda louca e mimada, bendito seja o homem, que possa conquistá-la, quem tem na nina impocente, é quente, tem que ver de perto, ela é doce, salvá-la, embalada ela dança, uma criança na madrugada. Toma a beleza de uma flor, arrancada pela raiz a força, mas contudo demonstra toda a sua força ao viver, e a todo mundo diz, que não quer nem saber, explode como focos nessa viagem louca, e quando sou uma c... Oi, 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 pra você mesmo. Bom dia a todo mundo, tenhamos um último dia, bom dia simba. Ok, I'm bored in a house and I'm in a house, bored, bored in a house and I'm in a house, bored, bored in a mothafucka in a house, bored, bored in a mothafucka in a mothafucka in a house, bored, bored in a mothafucka in a mothafucka in a house, bored, bored in a mothafucka 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 in Fala fala fala. Fala fala fala. Fala fala, fala fala. Mua! 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 Hold up! Mua! Mua! Em Curitiba, não vê a temperatura. Onde vocês moram? Quanto é a temperatura? Também faz frio? Piu, piu, piu! Piu, piu, piu! Hold up! Wait a minute! É de chapa! Piu, 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 piu!